Se tardes o amor não vem Se é triste ter que esperar Se tardes o amor não vem Se é triste ter que esperar E horas de vez que espero Por quem me volta a tardar E horas de vez que espero Por quem me volta a tardar Se tardes o amor não vem Penso sempre que o amor não vem Se tardes o amor não vem Penso sempre que o amor não vem Não compensa o amor não vem Se tardes o amor não vem Se tardes o amor não vem Quanto diz adeus Leves contigo os meus olhos Mas não deixas os teus, levas contigo os meus olhos, mas não deixas os teus. Se tardes o amor não ganha, vindo tarde e sem calor, se tardes o amor não ganha, vindo tarde e sem calor, que o amor que tu me dás, não é o mesmo de amor que o amor que tu me dás. É o mesmo aviador, minto amor, é só um seio, não vê nunca mais, minto amor é só um seio, não vê nunca mais, pobres que até morrer. Não virás tarde mais, pobres que até morrer, não virás tarde mais.